Música O plenário da Assembleia Legislativa recebeu integrantes da Polícia Militar Rodoviária e outros convidados. A sessão especial, realizada pelo Parlamento catarinense, teve como objetivo comemorar o aniversário da instituição. A corporação completa 45 anos. Iniciou as atividades no dia 11 de agosto de 1977, com a responsabilidade de preservar vidas e colaborar para um trânsito seguro pelas rodovias do Estado. Nós iniciamos com um pelotão com apenas 26 policiais militares. Hoje nós estamos em todo o Estado com 510 policiais militares distribuídos em 25 postos. Nós patrulhamos uma malha viária que ultrapassa os 4.200 quilômetros em Santa Catarina. E tudo isso com o apoio, a parceria da Secretaria de Estado da Infraestrutura, que é a nossa grande parceira conveniada, que faz a manutenção das rodovias e acata todas as nossas solicitações. Na presença do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Pontes, foram homenageados fundadores, comandantes e ex-comandantes e outros integrantes e colaboradores da corporação, alguns em memória. Durante a cerimônia, o Coronel da Reserva, Rogério Paulo de Lemos Cardoso, que esteve no comando da corporação por três vezes, destacou a importância da Polícia Militar Rodoviária para a sociedade catarinense. Toda a produção do Estado escoa parte dela pelas rodovias estaduais. Quem transita nas rodovias estaduais em tese são os catarinenses, então, efetivamente, ela representa muito para a sociedade catarinense e muito para a instituição Polícia Militar e Polícia Rodoviária. O atual comandante da corporação também falou da importância da homenagem feita pelo parlamento catarinense. Aqui é a casa do povo, então, nós entendemos isso como reconhecimento do povo ao serviço que a Polícia Militar Rodoviária tem emprestado aos catarinenses e aqueles que nos visitam.